Olá, salve, salve! Muitos artistas durante esse período de pandemia têm se dividido entre estar com a família em casa e desenvolver novos projetos adaptados à atual realidade. A dramaturga e pesquisadora Viviane Ruguero uniu as duas situações e produziu Akin, um audiovisual que fala sobre infância, imigração, racismo, gênero e pluralidade cultural. Uma realização caseira, em família, mas que traz um acúmulo de técnicas, pesquisas e reflexões. O Akin, ele surgiu, como tu tá colocando, num misto entre anos de dedicação e pesquisa no teatro para a infância, no pensamento da diversidade, na questão de como abordar assuntos urgentes com as crianças. E, com o susto da pandemia, nenhuma estrutura, uma família trancada dentro de casa e, ao mesmo tempo, refletindo, e agora? O que a gente vai fazer? Surgiu um edital do governo do Estado, um edital super simples, mas a gente estava naquela necessidade, né, de desenvolver um trabalho que pudesse dialogar com as crianças em cima da questão das diásporas contemporâneas. A produção está disponível na íntegra, no YouTube e na plataforma internacional de filmes MUBI. E, como se utiliza de uma linguagem não verbal, está acessível para o público de qualquer lugar do mundo e idade. Akin também marca a estreia do Henrique, de 12 anos, como ator e editor. Mais do que isso, como brincante. Se bem que, nessa função, como toda criança, ele já tem bastante experiência. A ideia do Akin veio muito dele, assim, das possibilidades de construção técnica mesmo, sabe? Embora eu tenha um trabalho com audiovisual, eu sempre trabalhei mais como coordenadora pedagógica e como roteirista. A parte técnica não é uma parte que eu tenha muita familiaridade, né? Eu fiquei surpresa até com tudo que ele sabia, porque eu não sabia que ele sabia tudo isso, né? E aí E aí E aí E aí